O Biólogo Miguel não conseguia entender o que tinha matado o casal de antas do Parque da Bica, o zoológico de João Pessoa, na Paraíba. Os animais tinham sido encontrados dilacerados, como se fosse o ataque de uma fera. O que foi que fez isso? Se perguntava ele. Fora o casal de antas, um macaco bugio tinha sido encontrado no mesmo estado sete dias atrás. O que se achou era que o animal tinha sido morto por outros do mesmo bando e parcialmente devorado. Mas agora, com o casal de antas, aquilo estava ficando estranho. Ele tinha certeza de que havia um predador grande fazendo aquilo. Então, verificou cada uma das jaulas dos felinos. Porém, não tinha nenhuma possibilidade de algum deles escapar à noite e voltar para a jaula. O pior é que o estado em que os animais foram encontrados mortos não dava para identificar as mordidas ou garras que fizeram aquilo. Naquele dia, Miguel ficou até a tarde no parque. Queria falar com o vigia noturna do local. Quando deu oito horas da noite, chegou José, que era agora o vigia noturno do zoológico. Miguel já o conhecia, pois ele era antigo ali no parque. Seu José, o senhor tem visto algum animal que venha da mata andando por aqui à noite? Perguntou o rapaz ao vigia. Animal assim grande nenhum não, viu? Às vezes aparece um caçaco andando por aqui, disse o homem. É que hoje apareceu morto o nosso casal de antas e, pelo estado deles, parece ataque de bicho grande. Talvez uma sussuarana. O senhor já viu algum andando por aqui? Perguntou o biólogo. Agora que o senhor falou isso, eu vi mesmo a sussuarana uns meses atrás rondando aqui à tarde. Eu botei ela para correr e depois não vi mais. É bem ela que está voltando à noite agora, viu? Disse José. Só pode ser ela, então. O senhor fique de olho hoje para ver se ela volta, disse Miguel. Assim, ele voltou para sua casa. Mas quando chegou na manhã seguinte no zoológico, um dos tratadores tinha más notícias. Tinha acontecido um novo ataque, dessa vez no viveiro das ariranhas. Ao chegar no local, Miguel viu que o mesmo cenário de carnificina do dia anterior tinha acontecido. Muito sangue e parte dos corpos dos animais. O estranho era que o predador apenas matava e estraçalhava os animais, devorava partes deles e depois vomitava. Miguel começou a perceber que algo não se encaixava naqueles acontecimentos. Diferente do viveiro das antas, o das ariranhas possuía um enorme tanque de água, onde os animais gostavam de nadar. Porém, nesse viveiro, o muro era muito maior para impedir que as ariranhas pudessem pular fora. O predador que havia feito aquilo tinha a capacidade de pular muito alto. À tarde, ele foi até o viveiro da sussuarana e ficou observando o animal. Não via como aquela espécie de felino pudesse pular um muro tão alto como o do viveiro das ariranhas. Porém, aquele era o maior predador daquela região, já que as onças pintadas não eram vistas ali há muito tempo. Talvez aquele animal, visto pelo vigia, estivesse contaminado com raiva ou outra doença que causasse algum distúrbio em sua mente. No decorrer do dia, ele acabou deixando de lado aquele mistério e se concentrou no trabalho com outros animais do zoológico. Mas no dia seguinte, ao chegar, se deparou com um novo ataque. Dessa vez, com um animal que jamais imaginaria. A fêmea de sussuarana tinha sido encontrada morta no mesmo estado dos outros animais. O diretor do parque chamou Miguel e pediu explicações do que poderia estar acontecendo. Porém, agora, o mistério havia aumentado. Ele explicou ao diretor que desconfiava que fosse uma sussuarana que estaria vindo da mata e atacando os animais presos. — Essa madrugada eu vou passar aqui no zoológico e vou tentar capturar esse animal — falou Miguel ao diretor. Ele, então, voltou para sua casa para descansar e retornar à noite ao zoológico para fazer aquela investigação e captura do animal. Quando chegou no zoológico, estava com uma espingarda e com tranquilizantes e uma gaiola enorme. Assim que viu o vigia, se dirigiu a ele. — Seu José, eu vou precisar de sua ajuda nessa madrugada. Hoje pela manhã eu encontrei nossa fêmea de sussuarana morta — falou Miguel ao vigia. — Vixe, matou ela também, foi? — falou o vigia. — Sim, e hoje eu vou tentar pegar essa sussuarana que o senhor viu andando solta por aqui — disse Miguel. — Oi, doutor, vai ser difícil me encontrar na guarita, viu? Eu faço uma ronda lá pelas onze e depois vou fazendo de hora em hora — falou José. — Tem problema não, eu vou junto com você nessas rondas — disse Miguel. José não gostou muito daquela ideia, mas nada disse. E assim que deu onze horas da noite, o biólogo foi segurando a espingarda com tranquilizantes, junto com o vigia. — Eles andaram por boa parte do parque e nada avistaram. O zoológico à noite era assustador. O som que os animais faziam que vinha da mata aterrorizava qualquer um. Miguel ia olhando sempre para os lados da mata na esperança de ver algum sinal de algum animal. — Quarenta minutos depois, eles voltaram. Miguel combinou de ir na próxima ronda também e José lhe disse que ia sair lá pela meia-noite e quinze. Mas na hora marcada, o biólogo chegou no lugar e não encontrou o vigia. Deu uma volta pelo viveiro dos animais e retornou de um e vinte da madrugada. E mais uma vez, José não estava lá. Assim, o biólogo retornou mais duas vezes e nada de encontrar José em sua guarita. — Acho que ele acabou esquecendo que eu vinha. — Só pode, pensou Miguel. Eram as três e ponto quando Miguel decidiu ir sozinho pelo caminho que fora mais cedo com o vigia. Não tinha por que temer. Conhecia o zoológico com uma palma da mão. E saiu segurando a arma com tranquilizante. Andava pelos lugares, sempre observando tudo e na esperança de encontrar José à sua frente. Mas não viu ninguém. Quando passava pela parte que rodeava o enorme pedaço de mata atlântica do parque, foi quando ele teve a sensação de que era observado. Miguel não era de ter medo, mas sentiu o espinhaço gelar e os fios do cabelo se arrepiaram. Parecia que seus sentidos indicavam a presença de um terrível predador. Passou pelo trecho em passos lentos. Até mesmo pensou em correr, mas assim que tomou um pouco de distância do trecho da mata, ele olhou para trás. Na maior escuridão, ele viu duas brasinhas que piscavam dentro do mato. Eram dois olhos, com certeza, os olhos do predador responsável pela morte dos animais do zoológico. Miguel tentou identificar o tamanho da criatura pela altura dos olhos até o chão. Mas a mata estava muito escura e não dá para ver nada além dos olhos. A todo instante, o biólogo se arrepiava. Então, veio aquele ronco macabro. Nessa hora, ele percebeu que o que se escondia ali não era uma sussuarana e nem mesmo onça. Conhecia o som que esses animais faziam por seu trabalho ali no zoológico. De repente, vi um vulto negro sair de dentro da mata, se revelando enfim. Era o inimaginável. Um cão negro enorme do tamanho de um leão jovem. Os olhos vermelhos brilhavam feito fogo. Aquele cão negro não era uma criatura que fosse desse mundo. Nada, jamais, aceito pela ciência. Era um ser que, para o biólogo, vivia apenas no imaginário das pessoas. Aquilo não era outra coisa, senão um lobisomem. A criatura era a responsável pelos ataques aos animais do zoológico. O lobisomem então caminhou, ficando a uns 40 metros de Miguel. A criatura roncava com fúria, sem tirar os olhos do biólogo um minuto sequer. Miguel então disparou a sua arma, tranquilizando, que acertou o ombro da criatura. O biólogo então deu mais um disparo, acertando dessa vez a pata dianteira. E foi quando deu um salto enorme, vindo na direção de Miguel. Mas acabou caindo no chão, desacordado, bem à frente de Miguel. A criatura respirava de forma macabra. Miguel pensou em dar mais um disparo, mas temeu matar aquele ser. Dois tranquilizantes daqueles eram capazes de adormecer um enorme rinoceronte. Estava ali à sua frente a prova de que um ser humano podia se transformar em um animal. Algo que a ciência jamais aceitaria. Pensando naquilo, Miguel imaginou que o mundo inteiro pararia para falar sobre aquele acontecimento. Lobisomens eram reais. Seria ele famoso no mundo todo. E até mesmo o presidente Figueiredo lhe reconheceria. Assim pensava o biólogo. Mas de repente, viu a criatura se transformando em um ser humano novamente. O dia começava a raiar. E para a surpresa do biólogo, viu um homem que ele conhecia muito bem. Era o vigia José. Miguel arrastou o homem até a guarita onde ele trabalhava. E saiu para chamar os policiais que ficavam na frente do zoológico. Mas quando voltou com eles, o vigia não estava mais lá. Tinha fugido. E dele nunca mais se teve notícia. Para não destruir sua carreira científica, Miguel decidiu não dizer nada sobre o lobisomem. Como não tinha provas, não comentou o fato com ninguém. Mas em sua mente, ele agora sabia. Existem coisas que são lendas. Porém, são tão reais quanto os animais que ele estudava. E aí E aí E aí E aí E aí E aí